Tem gente que me pergunta se aqui em Portugal tem feira, né? Feira na rua. Ó, nem preciso responder, né? Tem sim. Sabe que lá no Brasil a gente tava morando ali em Barueri, na rua do nosso prédio ali, do nosso apartamento. Tem feira aí. Toda sexta-feira eu ia com o Thomas, né? A gente comia pastel na feira, aquela coisa toda. Só que aqui não tem pastel, né? O pastel que tem aqui, eles falam que é o pastel de nata, mas que não tem nada a ver com o nosso pastel de queijo, de frango, aquela coisa toda de fritura. Não, aqui não é esse pastel. Inclusive, as pastelarias aqui são os cafés, vai? São os cafezinhos que tem no Brasil, né? Onde você vai comer um pão de queijo, onde você vai pedir um misto quente, que aqui é a tosta mista, né? Que é parecido com o nosso misto quente. Mas aqui não tem aquele pãozinho francês, né? Que dá vontade com requeijão, né? Quem mora fora do Brasil sabe o que é isso. Dá uma vontade, viu? Olha, isso não tem um requeijão que a gente tem no Brasil. Não tem aqui, né? Mas tem pães maravilhosos, queijos maravilhosos e tá tudo certo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da feira. Ó, aqui é bem abundante também, tem muita coisa boa. Ó, bastante coisa pra lá. Pra cá, aqui é o mercado municipal de Sintra, aqui dentro. Aqui dentro sempre tem também tipo uma feira, né? Vou mostrar ali dentro pra vocês, vai? Fazer o meu momento turista aqui. Então aqui tem bastante coisa. Ó, essa feira aqui fora, ela é uma feira que tem, acho que uns dois dias na semana. Bom dia! Bom dia de manhã! Tá de bom dia, Tauro! Então tem aqui tal, 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 né? Então essa feira acho que são duas vezes por semana aqui fora. Agora vamos lá dentro ver um pouquinho, vai? Vamos entrar aqui. Ó, aqui as alheiras. É algo típico que tem aqui em Portugal. Que é basicamente isso aqui, ó. E aí tem algumas variações, ó. Tá bem, obrigada. Ah, tá bem. Ah, ok. Ó, aqui ela tá dizendo que é a alheira caseira. Ó, torresmo, aquela maravilha, né, gente? Aí aqui dentro, aqui, ó, é tipo feira também. Aqui tem sempre. Olha esses morangos. Olha só esses morangos. Ó, tá 3,80 euros, né, o quilo. Ó, aqui tem as favas. Laranja do Algarve é maravilhosa. Maravilhosa. Isso aqui nem lembro o que que é. Você lembra o que que é? Deixa aqui pra mim, não tô lembrando. Então aqui tem abacate. Tem esse melão aqui. Ó, cogumelos. Cogumelos. E o pão do a mão, né? Ó, pinha, que aqui tem outro nome. São as anonas. Acho que é isso. Peira, ó, brócoli. Olha só, gente. Tá vendo? Tem muita abundância aqui. Tem muita, assim, de coisas naturais também. Olha só, coisa mais linda. Tem água na boca, né? Da mais eu que tô na era vegetariana. E também tem. Aqui, ó, são pães. Aí ele corta na hora. Ó. Na correria aqui, ó, senhor. Aqui mais. Então, esse lado de dentro sempre tem, né? Acho que diariamente. Mas lá fora, a feira, na rua mesmo, são duas vezes por semana. Aqui são as sementes, tal, ó. Tô bem turista hoje, né? Ali tem uma charcutaria. Ali, o talho, que é açougue. E tal, mais umas outras coisas. Aqui em cima é tipo uma... pracinha de alimentação bem discreta. Nossa, aqui tinha um negócio dos leitões. Fechou. Ó, Palácio dos Leitões. Já comi aí. Ali tem uma pizzaria italiana, boa. É que agora é de manhã aqui, onde o horário que eu tô tá cedinho. E aqui, ó, fábrica de queijadas. Mostrar pra vocês. Aqui tem. Bom dia. Ó, gente, tá vendo o que que acontece? Esses são os travesseiros de Sintra. Aqui são os tex. Ó, pastal de nata. Essa daqui de amêndoa. Esse de odo. Agora não, obrigada. Daqui a pouquinho. Tô mostrando um cadinho. Gravando um videozinho aqui das... Delícias de Portugal. Eu já volto. Pra tomar um cafezinho. Aqui são as queijadas. Que também podem vir assim. Essas são as minis e essas são as grandes. Que é uma delícia. É isso. Não tinha nem programado esse meu momento turista. Mas é legal pra vocês verem um pouquinho. Como as coisas são por aqui também. Vou mostrar mais um cadinho aqui dentro. A máscara, senão eu levo bronca aqui, viu? Ó, então tem o talho. Ó, então tem o talho. Os peixes frescos. Ó, mais peixes aqui. Eles limpam na hora. Ó, agora do outro lado eu tô dos pães aqui. Aqui tem aqueles itens em conserva também e tal. E aí, gostou? É, um pouquinho de Portugal, do dia a dia, pra vocês verem. Então é isso. Então é isso. Sigamos. Um ótimo dia pra você. Beijo.